O Campeonato de Portugal de Karting Kia regressou às pistas. A segunda etapa teve lugar no Cartódromo de Viana do Castelo e contou com mais de 70 pilotos distribuídos pelas 6 categorias. Depois de vencer as duas mangas de qualificação e a pré-final, Xavier Lázaro quis fazer o pleno em Viana do Castelo. Arrancou da pole position e agarrou-se ao primeiro lugar com unhas e dentes. Foi o grande vencedor com uma vantagem de 3 segundos e 6 décimos. Consegui manter o lugar, defendi muito bem e ganhei. Esta é a minha primeira vez que eu ganho. Eu ganhei 3 anos e não ganhei nenhuma taça. E agora ganhei. Francisco Correia terminou no lugar intermédio do pódio à frente de Francisco Iglesias. Leonor Rocha, Guilherme Santos e Duarte Vaz encerraram o top 6. Na categoria cadete 4T, foi Tomás Fernandes quem partiu do primeiro lugar da grelha de partida, depois de vencer a corrida da pré-final. A liderança de Fernandes durou até à terceira volta, a altura em que foi ultrapassado por Martim Menezes. No entanto, o jovem piloto só esteve na primeira posição durante duas voltas, uma vez que Tomás Fernandes pôs o pé no acelerador e passou para a frente do adversário. Terminou o fim de semana com mais uma vitória. Foi uma corrida difícil, cheia de pressão e consegui ser bom e chegar em primeiro. Com uma diferença mínima de 115 milésimas, Martim Menezes foi o segundo a cruzar a linha da meta. E Guilherme Morgado fechou o top 3 da categoria. Entre os pilotos da categoria juvenil, a corrida final era uma incógnita quanto a quem poderia ser o vencedor. Noa Monteiro estava com o ritmo no ponto e liderou a corrida de fio a pavio, ainda que com muitas tentativas de ultrapassagens de vilaça. Monteiro defendeu-se bem. Os dois pilotos rodaram praticamente colados desde o início, mas Noa Monteiro foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez. Estou muito contente, tive muitas batalhas com os meus colegas, principalmente o Rodrigo Vilaça, que é um excelente piloto. Uma corrida muito rinhida, com o Rodrigo Vilaça a ficar a umas ínfimas duas décimas de segundo da vitória. Já o terceiro lugar foi ocupado por Tomás Gomes, que ainda perdeu por uns instantes a posição, mas rápido a recuperou. As emoções estavam ao rubro para a corrida final. Rodrigo Testa arrancou da pole, mas logo na primeira volta já era Duarte Pinto Coelho quem liderava. Rodrigo Testa soube recuperar do mau arranque e na décima terceira volta regressou à primeira posição e alcançou a vitória. A partida não foi das melhores, mas depois com o ritmo de empista, tivemos forte o fim de semana toda, portanto conseguimos apanhar o primeiro. Pinto Coelho foi terceiro a passar a linha da meta, atrás de Diogo Martins, que conquistou o segundo lugar. Miguel Silva arrancou da pole à frente de Luís Leão, Guaranquim e Henrique Cruz. Silva liderou até à décima volta quando tudo mudou. Luís Leão passou para a frente da corrida e foi assim o grande vencedor. Estava muito rápido, apesar do que estava em primeiro, também está rápido. Foi complicado apanhar, mas acabei por ganhar a corrida. O segundo a cruzar a linha da meta foi Manuel Silva, enquanto que Miguel Silva ocupou o último degrau do pódio da categoria X30. Rodrigo Ferreira esteve imparável o fim de semana todo. Venceu as duas mangas de qualificação e a pré-final à geral. E na corrida final não foi diferente. Mais uma vitória à geral e entre o sénior. Pré-final também, já o arranque correu melhor. Consegui manter a primeira posição. Gerir a distância para os meus adversários mais direitos no resto da corrida. E o mesmo na final, que correu bastante bem e assim acaba o fim de semana em grande. Entre os Masters foi a vez de Hugo Marreiros brilhar e arrecadar mais uma vitória para a coleção. A lesão de leiria ainda não está curada. Esta pista é uma pista extremamente difícil a nível de força. É muita parabólica para a direita. É preciso muita força no braço esquerdo, coisa que eu ainda não tenho. André Serafim e Márcio Moreira completaram o pódio dos Masters. Já entre o Gentleman, vitória para Vitor Mendes, seguido de Elidio Fernandes e Sérgio Carvalho. Foi um fim de semana bastante duro, a pista estava com muita goma. Não estou habituado a guiar com estes pneus e não desfrutei tanto como era desejável. O Campeonato de Portugal de Karting Kia regressa em setembro, em Portimão. O Campeonato de Portugal de Portugal de Portugal.